Nascemos uma e outra vez, mas não que seja algo em que eu acredito, e sim algo que é verdadeiro. E para isso, só tem de olhar hoje. Como reencarna hoje? Como é que isso acontece? Como encarno hoje ou isso acontece uma vez na vida? Conhece aquele autocolante de automóvel que diz Nascidos uma vez cristãos, nascidos outra vez cristãos. Os budistas têm outro a dizer, nascido outra vez, e outra vez, e outra vez. Como pode reencarna hoje e quantas vezes os faz? Sempre que se perde num pensamento, ou numa emoção, ou em algo do mundo exterior, que é claro, também experiência através do pensamento e da emoção. Digamos que é mais quando está numa situação que o faz ficar aflito. O que se passa aqui? O que está a acontecer? Perdendo-se no padrão reativo e na interpretação mental. Isso é horrível, temos que fazer algo. Ou qualquer coisa do gênero. Aqui identificou-se com a forma. Cada pensamento que veio à sua mente o arrastou completamente. Há uma sensação de eu inconsciente, obviamente. Quero dizer com isso que se identificou. O seu eu misturou-se com a forma do pensamento ou da emoção. Estar, assim, completamente encarnado na forma que surge na sua vida. É desse modo que os humanos percorrem as suas vidas sem saber, sem estar conscientes de que encarnam muitas vezes, pois perdem-se continuamente nas formas. Reagem às formas que os rodeiam. Estão integralmente na reação. Não há consciência no plano de fundo. Um observador dizendo, ok, isto é o que se está a passar. Não há espaço, apenas forma. Não há serenidade, apenas ruído. Isso significa estar a reencarnar compulsivamente todos os dias, muitas vezes. Mesmo quando se senta sozinho à noite no seu quarto e começa a gemer baixinho. Se falasse alto, a voz na sua cabeça com a qual se identifica, seria vista pelos outros como louca. Blam, blam, mas, por outro lado, se eu blam, blam, podia fazer blam, 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 será que eu blam, blam, seria terrível se eu blam, 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 blam? Está sempre a reencarnar em novos pensamentos, forma. Por isso, o budismo, quando diz reencarnar até despertar, quer dizer não se perder na forma uma e outra vez. Não quer dizer que rejeite todas as formas. Algumas tradições vão um pouco mais longe para descobrir a dimensão da não forma. Aconselham para não se olhar mesmo para nada belo, porque não permanecerá aqui por muito tempo. Já se está a dissolver. Não olhe para uma flor e, certamente, para uma mulher bonita. É que não devem olhar. E ficam cabisbaixos, tipo zumbis, mas a espreitar, porque assim impede-se na atração e terá de reencarnar muitas vezes. Alguns monges não podem entregar algo a uma mulher. Só o fazem colocando objeto numa mesa para ela o apanhar. Caso contrário, estariam a ter um contato com ela. A ideia que está por detrás disso é boa, tendo como objetivo não se perder na forma. Todavia, rejeitar o mundo da forma é talvez perder outra vez referências no sentido oposto. Toda beleza é pó. Tudo para o qual eu olho já se está a dissolver. A flor, que hoje está linda, amanhã desaparecerá. Em algumas tradições, o mundo inteiro da forma é integralmente rejeitado. Ocasionalmente, aparenta resultar, contudo, na maioria das vezes não funciona. Aqui e ali, algumas pessoas despertam nessas tradições. Todavia, penso que não tem nada a ver com as tradições. Aconteceria mesmo se estivessem sentadas no seu escritório. Porque estavam preparadas. Chegou o momento para elas. É sempre problemático considerar se isso se torna ou não num processo natural de desidentificação. Se você é forçado a ver essa realidade numa estrutura artificial recriada. Pode resultar se houver um ser humano que possa incorporar as duas dimensões. O estado desperto e a ação. Em muitos casos, não há a tradição. Apenas a condição. Habitualmente, isso não nos levará lá. Não rejeitar a forma. Trabalho com a forma para ver que há algo escondido. Que é uno com a essência que eu sou. Não é algo sobre o que pensar. Ouça os pássaros, onde quer que esteja e com tudo o que possa estar em serenidade. Para que se sinta a si próprio como o espaço quieto no qual esse objeto ou esse ser é percebido. Irá sentir que essa essência, que sente ser você próprio, está também lá nesse ser. Mesmo em objetos inanimados. A mesa tem ser. Tem presença. Alguns indivíduos tendem a ingerir ácido para ficarem cientes, na primeira vez de que a mesa também está viva. Mas não é o que recomendo aqui. Só tem de estar presente com um objeto, verdadeiramente alerta e quieto. E depois olhar. No momento em que a mesa está sob a ilusão de que sabe o que é, realmente não sabe. Ela é totalmente desconhecida e misteriosa. Só porque ele pôs um rótulo, não significa que sabe. Apenas teve um pensamento na sua cabeça, ou um som saiu da sua boca dizendo o que é. Por isso, não consegue ir mais fundo, porque fica correntado ao rótulo. Colocou o rótulo e ficou também colado a ele. Isto é a mesa. Ok, o que há a seguir? Assim, não poderá ir mais fundo, seja no que for. Apenas cola uma etiqueta atrás da outra. Quando só toca a superfície das coisas, a mente acha que terminou e o despacha para outra tarefa. Esta contínua busca pelo passo seguinte, porque não consegue estar apenas com uma coisa, na profundidade que é patente em tudo, impede que o objeto se revele a si. Esta é a ruína da nossa civilização. O estar continuamente a procurar o que se segue. Já vê isso nas crianças pequenas. Atualmente, estão sempre em busca de novos estímulos. Não conseguindo estar quietas por um momento. Elas estão viciadas pela coisa seguinte. Um novo estímulo mental. Porque vivem numa civilização que está totalmente na superfície das coisas. Falta a profundidade. Agora vocês poderão trazer profundidade mesmo às suas percepções. A percepção está muito mais próxima da não forma ou do ser do que o pensamento. Porque este é muito mais amorfo. É abstrato. Para muitas pessoas, ao tornarem-se presentes. Oh, estou perdido. Perdido em problemas, questões do mundo. E acordo. Mas, onde está o problema agora? A primeira coisa que notam, mal entram nesse estado, são as percepções do ambiente que as rodeia. Não estavam atentas a tudo isso antes, pois a concentração estava só direcionada para o pensamento. Subitamente, olham para o solo, para a mão, para a mesa, para a luz. E ao olharem, está a serenidade. De fato, por estranho que pareça, não conseguem olhar para nada sem ser com serenidade. Porque mesmo as pessoas que rotulam os objetos compulsivamente, que afinal, somos todos, há sempre um momento. Estamos a falar apenas no sentido da visão. Porém, é o mesmo para todas as percepções. Há um primeiro momento, ao olharmos para algo, a árvore, a flor, a mesa, qualquer coisa. Num segundo, mais ou menos, no qual há serenidade, e só depois é que a mente interpreta ou rotula. Se se conseguir apanhar a si próprio neste primeiro olhar, repara que há um breve momento de não etiquetagem. De outro modo, nem sequer veria o objeto. Depois, há um retrocesso. Isto é, a percepção pede imediatamente a sua cuidade e a lacridade, uma vez que a etiqueta mental substitui a vivacidade que há lá. Pum! Está morta. Olha para o objeto, ou ouve um pássaro, onde há um momento de audição pura. Alguns segundos depois, a mente diz, por exemplo, deve ser um melro, ou não me consigo lembrar do nome desse pássaro. E lá se foi. Se conseguir reparar, nesse momento de pureza, quando algo de novo entra na sua consciência, seja pela visão, audição, tato, olfato ou paladar, mesmo este último sentido pouco desenvolvido no humano contemporâneo, esteja presente e fique ciente desse primeiro momento onde não há etiquetagem. Há uma serenidade e um alerta. Se se tornar consciente disso, verificará que irá ficar aí muito mais tempo, pois não precisa de etiquetar automaticamente. A quietude, que é o plano de fundo para a percepção, torna-se mais vasta. Ela é sempre ampla, só que você não sabe. É outra forma de expandir a serenidade em si. Digamos assim, todas as palavras na serenidade são uma forma de dizer. Movimentar-se-á cada vez mais na sua vida dentro deste processo. Não apenas quando estiver a percepcionar passivamente, mas também quando trouxer isso para a sua atividade. Esse estado de consciência fluirá naquilo que faz. Irá notar que faz as coisas com mais eficácia se elas forem produzidas num estado de quietude e de presença. Em vez de estar, pensar no que quer alcançar com essa ação ou aonde irá estar no próximo momento. A serenidade no que percepciona e a quietude que flui para a sua ação. A ação poderá ser muito simples, tal como atravessar a sala, abrir uma janela, abrir uma torneira e sentir a água, ouvir a água, olhar pela janela de manhã, abra as cortinas. Por que será que há o hábito de imediatamente chamar algo a esse dia? Oh não, outro dia cinzento. Deixe o ser. Há sempre uma profundidade em tudo o que deixou de estar lá quando rotulou. Portanto, permaneça com as coisas mais um pouco. Essa profundidade é a sua e a do objeto, que na verdade são ambas a mesma. O mundo, que já não é profundamente experienciado, atualmente um fenômeno do superficial, continua vivo, pois a profundidade é também a vida em você. A mudança que está a acontecer consigo é que traz para si este assim chamado novo estado de consciência nas situações do seu dia a dia, quebrando a continuidade da história, deixando que a inteligência se acerque cada vez mais, assim como o amor. O único caminho para permitir que o amor entre na sua vida é através do espaço e não através da forma. O amor não tem forma. No estado egocêntrico, outra vez, o amor fica enredado na forma. Por isso, você pensa que só precisa dessa determinada forma para amar. Não sabe que o verdadeiro amor é o reconhecimento da não forma no outro, que é o reconhecimento de si próprio no outro, isto é, inseparável de olhar para o outro na serenidade, sem que surja uma forma e dizer o que ele ou ela é. Se as formas emergirem, mesmo assim, na sua mente, admite que é apenas um pensamento e que não é como o outro ser humano é realmente. Que belo! Se puder reconhecer a não forma em toda forma. Primeiro, observa isso nas coisas da natureza, dado que é muito mais fácil, uma vez que a natureza é muito menos desafiadora do que os humanos. Os humanos também eram a natureza, claro, porém, tornaram-se o que for. Tente aproximar-se primeiro da natureza e relacione-se cada vez mais com ela através da serenidade e da presença. Nesse contexto, estará gradualmente a trazer isso para as relações humanas. É mais fácil quando se encontram pela primeira vez. Deixe os outros serem o que são. Ouça-os. É vital ser capaz de ouvir o outro ser humano. Não quer dizer que a sua atenção esteja nas palavras que ele profere. Ouça apenas como uma espécie de analogia a um campo de serenidade atenta que flui de si para ele. Poderemos dizer que dá a ele ou ela espaço. Talvez essa pessoa esteja a dizer palavras nesse espaço e você é como o espaço que permite que as palavras venham. Estará lá como um campo de presença consciente. Em consequência, as palavras poderão sair subitamente da sua boca. Porém, a forma de comunicação será muito diferente da chamada interação normal entre humanos, que é completamente dominada pela mente. Esteja sereno com o outro ser humano, enquanto ouve e sinta-se a si próprio como a quietude enquanto escuta. Desse modo, alguma da sua atenção está nas palavras e o restante está no agora. Com os desafiadores seres humanos, deixe o seu corpo ficar presente em todo o seu campo de energia. Permita que todas as células do seu corpo estejam presentes enquanto ouve. Os outros humanos podem ser muito desafiadores. Como são dominados pela mente, querem que você contribua para as suas estruturas mentais, para o drama e seja o que for. O corpo de dor desses humanos pode estar ativo. Penso que todos aqui já ouviram falar do corpo de dor, que é outra maneira de identificação com a forma. A velha emoção que surge e dispara levemente um episódio do corpo de dor, sendo o corpo de dor o conjunto das velhas emoções do passado armazenadas. É sofrimento humano, é dor humana que não desapareceu. Parte pertencendo ao indivíduo e parte sendo o coletivo dos seres humanos em geral. No fundo, é só dor humana. Não é pessoal de todo. Que se tornou numa pequena entidade energética e que vive em si. Algumas vezes dormente, outras ativa e ainda por vezes, metade dormente, com o olho aberto, esperando por uma oportunidade, um gatilho para ser disparada. O gatilho poderá ser um comentário que o seu companheiro faça ao qual reage. Está me acusando do quê? O quê? Não, eu não disse isso. Ah, disse sim. E assim cavamos nós. O drama que acorda também o corpo de dor do nosso companheiro alimentando-se um ao outro, reencarnando totalmente na antiga dor. Viva. Ela vive através de si. Você não sabe que está a viver outra encarnação. E pode ser um budista deixando vir os pensamentos sobre o desejo de chegar ao final dos ciclos da reencarnação, seguindo alguns conselhos abstratos na sua mente. Porém, sem saber que reencarna no momento em que discute com a sua mulher ou marido. Tenho de voltar para a minha meditação. Não medito a um dia e uma hora. Vou ter de reencarnar muitas vezes por causa disso. Reparou no que está a fazer agora? A situação mais frequente para as pessoas reencarnarem é a velha emoção que procura alimentar-se na experiência de mais dor e que pretende ser você. Identifica-se com ela a qual ocupa inteiramente o seu espaço. Você alimenta-se da reação da outra pessoa. Adora essa atitude. Você, aqui, significa o seu corpo de dor. Porque nessa altura sua dor e você próprio misturam-se. E isso é que é a reencarnação. Finalmente, a dor cede e o próximo episódio será daqui a uma semana. Assim como o da Oprah. O corpo de dor pode ser também alimentado só na sua cabeça. Porque se não tiver companheiro, ele irá buscar alimento ao seu pensamento. Que horrível é a minha vida. O que ele e ela e eles me fizeram? O mundo, os políticos, pessoas, tudo de que a mente se lembrar como um pensamento negativo, a dor o adora. O corpo de dor é viciado na negatividade que os humanos carregam. É só uma pequena entidade, uma forma de energia. Tudo o que é necessário é vê-la, reconhecê-la para não reencarnar outra vez. Mesmo que reencarne, é possível, no meio de pensamentos negativos ou no meio de um drama com seu parceiro, saber subitamente o que está a acontecer. Isso quer dizer que uma parte de ti pôs um pé fora da forma e aí está a consciência pura. Antes estava totalmente encurralado na forma, mas quando viu o que estava a acontecer, uma parte da consciência mental saiu da encarnação e lá está como consciência pura observando. Lá estão vocês, ambas entidades gritando e blá 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 blá, porém, não conseguem sustentar isso por mais tempo. Porque quando há consciência aí, presença, que é simplesmente o observador sereno, a dor não se pode renovar por muito mais tempo, pois necessita da identificação completa de ambas as partes. Começa assim a ceder. Ok, ok, já foi bom, pelo menos acordei a meio disso. Alguns acordam depois, ah, lá já aconteceu, mais uma vez, é tarde demais. Contudo, não é realmente demasiado tarde, pois está acordado agora e na próxima vez irá apanhar isso um pouco mais cedo e na próxima vez apanha tempo. Repare como um minúsculo evento pode ser usado como desculpa pelo corpo de dor. Apenas uma pequena coisinha do tipo, batem-lhe com a porta na cara, há logo uma reação muito maior do que a insignificância do sucedido. Isso é, porque a dor estava à espera que algo acontecesse. Tudo o que precisa é de fazer brilhar à luz da consciência pura sobre a situação. Desse modo, não reencarna completamente na dor. Se não está presente, é sempre a mesma coisa. É um ciclo repetitivo. Daqui a 30 anos, terá os mesmos episódios com o seu marido ou mulher ou poderá ter de novo um outro marido ou uma nova mulher, mas será igual. O estranho é que olhar para alguém dizendo que finalmente conseguiu o divórcio, pensa que já não tem de viver mais com esse corpo de dor, quer dizer, aquele com o qual ainda vive, e afirma que o seu próximo companheiro ou companheira será escolhido por não ter um corpo de dor, que seja uma pessoa consciente. Então, encontra alguém que lhe parece ser consciente, fizeram um trabalho espiritual durante 25 anos, começa a viver juntos e dentro de 4 semanas encontra um aspecto nessa pessoa que não era suposto estar ali. Este é o desafio. Tenha ou não uma relação, o corpo de dor estará lá. Tchau,